Essa trança não tem divisão, então nós vamos começar, ó, as orelhas tá aqui, ó, tem uma orelha aqui e outra orelha aqui. Nós vamos fazer duas trancinhas paralelas, vamos pegar aqui em cima, duas trancinhas aqui assim, ó, tá? Uma paralela a outra. Trancinha normal e frouxa, não precisa fazer ela super apertada. Do lado de cá, a mesma coisa, começa uma trança de três pontas, frouxa, não precisa apertar, e que desça paralela àquela anterior. Agora, você vai pegar uma mecha de um lado, vou pegar a mecha pequena, mecha fininha, que nesse caso fica mais bonito do que mechas grandes. Você vai passar por dentro da trancinha dos dois lados. Eu vou usar esse passador. Esse passador você encontra em lojas de bijuteria, lojas de acessório pra cabelo, ou se você quiser, pode assim, ó, abrir aqui e põe os dois dedinhos e traz por dentro, tá? Ó, pode ser assim. Eu vou usar o passador. Então, eu passei já lá uma. E passei por dentro da outra trança. E deixei cair aqui, ó. De novo. Agora, eu vou pegar do lado de cá. Mexe as finas. Aquela ali até que eu peguei grossa, não tá tão fininha. Penteou? Vamos passar dentro do outro furinho. E na outra trança. A ponta vai cair. Mais uma mecha. Coloquei no buraquinho. Peguei a mecha, passei por dentro do passador. E levo a mecha por dentro da trança. Vou até a próxima trancinha. A mesma coisa. Passo a mecha dentro do passador. E o passador dentro da trancinha. Vamos fazer mais uma? Peguei uma mecha. O passador dentro da trança. A mecha dentro do passador. O passador com a mecha pela trança. Esta mesma mecha vai lá pra próxima. Pra outra trancinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, passando mechinha por mechinha, até o término dessas duas trancinhas. Ou até onde eu quiser. Você faz o tamanho que você preferir. Se você quiser deixar na metade do cabelo, também pode. Conforme você vai fazendo, a tendência é das trancinhas se juntarem uma na outra aqui. Então, você tem que ir abrindo pra ela permanecer paralela. Vai puxando uma mecha ou outra do lado. Mas, deixa as trancinhas aqui abertas. Que fica mais bonito. E aí Se inscreva no canal Olha, gente, como aqui já tá bonito Falta pouco pra terminar E enquanto eu termino, vou mandar beijo O primeiro beijo vai pra Anny Mendes do Rio de Janeiro e as filhas Bruna, Kayla, Loren e Nicole Quanta mulher! Um beijo pra todas vocês e muito obrigada aí pela participação no canal O próximo beijo é pra Maria Abadia de Uberaba em Minas Gerais Um beijo, Maria! Obrigada! Quero mandar um beijo também pra Marisete Rodrigues Obrigada, Marisete! Um super beijo pra ti! Um beijo pra Claudiane Soares de Teresina no Piauí Ela fez a trancinha dela, olha que bonita que ficou E mandou a foto lá no Facebook Participe você também Deixa aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade Que eu coloco na listinha pra hora do beijo E se você tiver a foto da trancinha que você fez Pode postar lá na guia Comunidade do Facebook Além de falar o seu nome Também mostro a foto da trança que você aprendeu aqui Mais um pouquinho aqui pra terminar Pronto, gente! Assim ficou a Stephanie Toda trançada maravilhosa e linda Espero que vocês compartilhem os vídeos Quem tá chegando agora, aproveite pra se inscrever no canal E deixe aqui o seu comentário, se você gostou Compartilhe o vídeo Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima!